Olá, eu sou Francisco Quete, sou realizador angolano. Estou aqui para vos lembrar que as inscrições da 7ª edição do Festival O Cubo de Cinema Independente em Língua Portuguesa vão já encerrar nesta quinta-feira, 15 de outubro. Por isso, inscreva agora mesmo o teu filme. Ficção, documentário, experimental, animação, uma série. Um videoclipe, um programa de televisão, inscreva. Basta que você acesse o www.canalocubo.com Este ano tem prémios em dinheiro e também faz uma homenagem aos 45 anos de independência de Angola. Por isso, vá para o nosso canal, é o Cubo, é o Quadrado, entre para lá, dê um play e já está.